Vamos começar o nosso Memento Culturali, com essa dupla antiga, mas que se renova e fica nova, Neco Bose e Oliveira. Bom dia, Neco. É um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia a todos. Oliveira, bem-vindo de volta. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com os ouvintes do Panorama. Era uma coisa assim, fica muito claro pra nós, que os talentos, de certa forma, vaidades à parte, acabam se aproximando. E até mesmo pelo virtuosismo de ambos, eu até achei engraçado que havia, quando o Oliveira começou a aparecer aqui, ele não conhecia você, Neco. Eu ainda perguntei, pô, você já ouviu falar do Neco? Eu falei assim, não. Pô, passa lá no Guiros. Exatamente. E aí, como é que tá o sanduíche grego no Guiros? Tá indo, tudo bem, tudo tranquilo. É, né? Tá servindo almoço também, né? Tô fazendo um tipo executivo lá. Muito bom, hein? De onze a uma. Bem servido, hein, Neco? Edson Wanda, você já foi no Guiros provar sanduíche grego? Não, ainda não. Você tem que absorver mais cultura gastronômica internacional. Pois é, ainda não tive o privilégio. É, pois é. Aliás, só fazendo uma referenciazinha aqui, tem um artigo muito legal no Conexão de um dos nossos articulistas. O nome do artigo é A Execução de uma Receita, um laboratório de vida, né? Bonito, né? Escrito pelo nosso colunista Marcelo Escofano, que é consultor da Rede Globo, né? Está sendo, está dando consultoria para essa novela Finistampa, falando muito de azeite. Quando vocês ouvirem na Finistampa falar de azeite, é porque foi o Marcelo Escofano, nosso colunista, que ajudou no texto e está orquestrando toda aquela parte de cozinha. Inclusive vai ter o nome dele citado no capítulo 44, que vai na terça-feira, com um amigo lá do dono do restaurante. Beleza, né? Você vê que os colunistas do nosso site estão mandando bem, né? Só gente quente. E aqui no programa também, só vem Nego Bão. Só vem Bão. Mas é, como é que nasceu o Neco essa... Aliás, Oliveira, como é que nasceu essa dupla? Eu ouvi falar muito bem do Neco, como pessoa, como ser humano e como músico, acima de tudo, né? E houve uma oportunidade de fazer uma apresentação minha e precisava de um guitarrista e geronista, né? Aí eu fui procurá-lo, né? E já com aquela prévia, né? Prévia conhecimento da qualidade dele. Deu tudo muito certo no primeiro, fizemos o segundo, fizemos o terceiro. Mas no início de tudo foi um show que a gente tinha que fazer no encontro daquele encontro. Você estava presente, se não me engano? Ou você foi o noticiado, foi informado? O encontro para falar das bacias hidrográficas de Minas Gerais. Ah, sim, nós entrevistamos aqui o Sellen para divulgar o evento, realmente. Aí foi a primeira oportunidade que a gente tocou junto. Mas existe muita afinidade em músicos, né? Que o repertório tem muita coisa que eu nem estava cantando mais. E que juntando com ele foi possível a gente fazer, reviver essas... Por que você não estava cantando mais? Bolsonaro, por exemplo, eu cantava poucos. Porque normalmente eu cantei em show. Ou você vai apresentar, assim, qualquer situação, Otávio, uma coisa que eu gosto de sempre estar falando. O mais difícil de ser na apresentação é escolher músicas. São muitas músicas e a gente acaba repetindo algumas. Então você nunca canta aquelas, dez centros que você tem no repertório. Ainda mais o seguinte, você prepara uma relação como essa aqui que você está vendo aqui. Foi na inauguração da Casa Cultural Adulice, né? Maravilhosa, né? E que a gente relacionou uma série de músicas, 60 músicas, sei lá. Tem uma passadinha rapidinha, né? A gente toca aí 20% dessas músicas e outras que o público pede. Entendeu? Oliveira, o Neco é um cara muito exigente. Já percebeu. O cara é meio mala quando se trata de música, de harmonia. E é um músico extremamente complexo. Esse casamento, assim, deu certo na primeira ou demorou um pouquinho? Não, imediatamente. Foi na primeira, né? Não, Neco. Eu estou falando por mim. Tranquilo, não. Lógico. Tranquilo, né? Então, vamos já começar. Que músico vem aqui para tocar? Vamos lá. Para já você apresentando, Oliveira, junto com o Neco, uma das primeiras músicas que você já não cantava muito. Então, essa música, por exemplo, eu aprendi agora. A gente está fazendo junto agora. Então, vamos lá. Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar. E aqui fiquei sofrendo tanto a esperar que um dia você, por fim, talvez voltasse para mim. Mas me enganei, então eu vi o longo tempo que perdi. E agora não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos encontrar, para dizer que eu errei. Mas se você me aceitar, vou prometer, se começar, um grande amor, que por tão pouco acabou. Que por tão pouco acabou. Vem que show, hein? Essa dupla vai arrebentar. Já está com o show agendado aí pela frente? Tem algumas coisas marcadas. Olha, legal, hein? A falta de definir algumas datas, mas a gente tem. Passar 4%, tem alguma coisa para sair lá. Tem um baile, tem um show. Ah, se não tivesse, né? Ah, não. Oliveira, agora como é que está sendo essa escolha do repertório? O que eu fiz? Normalmente a pessoa assusta, né? O companheiro, né? Eu pareço com uma relação enorme lá e ele vai selecionar aquela que ele já conhece. Acontece que ele conhece praticamente todas, né? Sim, sim. Eventualmente uma outra música lá, que é mais do meu tempo, que dele, né? E que ele, eventualmente, pode não conhecer. Mas ele pega uma facilidade danada. Eu faço harmonia para ele no violão aqui, toco, já anota lá e já está no papo, entendeu? Então é muito fácil. A gente praticamente saiu muito pouco, né, Né? A gente saiu muito para dois shows, para um show da Frisse, que a gente sabe que eu fiz um show lá, né? Sim, sim, sim. Com a banda. Aí tinha banda, tinha mais... São quatro músicos, né? Ajeita o microfone para você, Né? Depois eu coloco aí o microfone para o seu violão. Mas e aí? Então, aí para a Frisse, aí a gente teve que ensaiar. A gente foi a Pedralva, que tem dois músicos de lá, né? O Né? O Né? O Will, o Mota, né? Os de Pedralva... Sei. É o Giovanni, que é o nome do estúdio. Sei. E o João César. Ah. Todos eles são ecléticos. Se precisar trocar instrumento assim na hora lá, sem problema nenhum, né? Legal, legal. Cada um toca mais de um instrumento. Então é uma banda muito boa. Aí foi preciso... Porque show, né? Foi preciso a gente ensaiar um pouco mais com o grupo, né? Mas, escuta aqui, eu queria... Vocês cantam em duo? Fazem dueto? Não. Não. Não, mas a gente... Só violão, violão do Né? É, não deu oportunidade ainda, né? Então vão acertar isso, porque o Né também manda bem na voz. Com certeza, canta bem, ué. Agora, dueto de violão sai? Ué, sai. Tem algumas músicas que a gente faz. A gente que o Oliveira cantasse uma música dele que eu adoro, que o Davi também adora, que tá aqui, meu filho, que é a do Itajubá. Ah, tá vendo? Você canta essa aí, pai. Agora, só se for agora. Já vamos ajustar aqui. Pode deixar que eu boto aqui. Otávio, pode colocar o seu microfone pro Oliveira? Ah, sim, claro. Por favor. Vocês vão ver o meu braço chegando na frente da câmera. Exatamente. Depois pode conferir pelo conexão itajubá.com.br. É isso aí. O povo é hospitaleiro e tem sempre história boa pra contar. O povo é hospitaleiro e tem sempre história boa pra contar. O povo é hospitaleiro e tem sempre história boa pra contar. O povo é hospitaleiro e tem sempre história boa pra contar. Itajubá, eu... Depois daquele bate-bola, o terceiro tempo é o melhor que há. Na hora de escolher os craques há muito cuidado pra bem comparar. E o resultado que interessa é um bom motivo pra comemorar. Eu vou pegar minha viola e eu faço ai, vou fechar o bar A feira parece desfile, são velhos amigos pra lá e pra cá Tanta coisa pra escolher, mas o feirante está aberto pra ajudar A feira está muito fresquinha, está tudo parado, pode aproveitar Eu vou pegar minha viola e eu faço ai, vou fechar o bar No calçadão em algazar, cantamos cigarros Sorvete, cafezinho, chope e outras mil razões pra gente se encontrar É vida com mais qualidade, é cidade fácil para se amar Lá 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 L se passando o Davi Bozi é, aqui é assim que vocês vão ver daqui composição do Oliveira vocês vão ver daqui a uns deixa eu ver, bota aqui mais uns 5 anos o Davi rebentando aqui no Conexão das Bás na Panorama se Deus quiser Oliveira ou Neco? você viu que a gente fez um vocal aqui sim, sim, agora deixa eu te perguntar quem quiser contratar a dupla de dois ou de três, pode levar o Davi também? como é que faz? então, liga o meu telefone, o telefone do NECO por favor 8881-2234 35881-2234 ou 9810-9898 9810-9898 tá aí e contrata a dupla Oliveira e Neco ou Neco Oliveira, como é que tá? Neco Oliveira Ele é Oliveira ainda precisamos pensar nisso aí é, tem que formar dupla aqui ajuda a gente a decidir aqui no Conexão falamos do presente e do futuro né a história passa por aqui mas o que acontece você falou a respeito de repertório a gente poderia conversar muito a respeito disso aqui mais um toque aqui a respeito da qualidade dele você sabe que ele não gosta que eu fale uma pessoa simples né mas eu fui cantar por exemplo o meu Sean Liu a música gravada pelos platas né e acompanhou esse grupo sim esse cara aqui é monstro ele tem um repertório assim bem eclético vamos falar assim não, é violento a gente canta muita coisa de vários gente eu queria agradecer eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa né assim que a dupla já tiver nome a dupla vai voltar aqui por enquanto é Neco e Oliveira com a presença do Davi Neco Oliveira e Oliveira ou trio Neco, Davi e Oliveira né e sucesso né sucesso Obrigado Pois não Neco Eu queria dar um alô para o seu Marco Alvim que eu estou fazendo uma dupla também fazendo os negócios aí e logo logo que estiver tudo pronto a gente dá uma avisada para todo mundo Ah, Marcos Alvim do Supermercado Alvorada Exatamente o Marcel Coroado Aliás, achou como é que está achou o trio lá já está indo Está indo Ah, beleza Barbecue brevemente Isso Ok Maravilha Bom, e o Conexão Itajubá encerra agora Oliveira, valeu Neco, valeu